No Brasil, 10 pessoas morrem por dia por acidentes de trabalho, segundo a Organização Internacional do Trabalho. O Superior Tribunal de Justiça faz campanhas e diversas ações para conscientização e prevenção durante o Abreu Verde. Caiu, né? Caiu. Calma que o atendimento é só uma simulação. Treinamento da Brigada, que é a equipe responsável pelo atendimento de primeiros socorros do STJ. E está pronta para tudo, inclusive evitar que emergências aconteçam. Nosso maior trabalho vem na prevenção, a cultura prevencionista, que é evitar que acidentes aconteçam. Quem olha a calmaria do trabalho no STJ pode até pensar que isso tudo é excesso de precaução. Só porque o ambiente costuma ser calmo, coisas assim não acontecem. Há dois anos atrás eu tive um AVC. Aqui dentro. Não tem um chacoela, não tem nada. Mas eu percebi que tinha alguma coisa errada. Fui imediatamente ao serviço médico e de lá fui encaminhado para a UTI. Passei três dias na UTI e graças a Deus hoje eu estou aqui inteiro. Por isso que ultimamente, de dia, o STJ continua o mesmo. Mas de noite ganha essa luz especial, verde. Estamos no Abril Verde. É que no finalzinho do mês tem o Dia Mundial em Memória das Vítimas de Acidentes e Doenças do Trabalho. O problema é particularmente grave por aqui. Somos o quarto país com o maior número de acidentes de trabalho no mundo. A média é de 4 mil mortes por ano, o que dá uma média de 10 mortes a cada dia. Por isso, o STJ se envolve especialmente na campanha. Junto com o Ministério Público do Trabalho e o Tribunal Superior do Trabalho, o Abril Verde deste ano aborda o tema Por um Brasil Sem Doenças e Acidentes do Trabalho. No STJ são desenvolvidas diversas ações para preservar a saúde dos servidores e colaboradores, com muitos estímulos para que todos se cuidem dentro e fora do ambiente de trabalho. Obrigado.